Pois não? Você é a Maiara? Sou eu sim, mas quem é você? Seu filho é o Michel Léo Mas que casa bonita Garoto, você deve estar enganada Porque eu não sou sua mãe não Você tem um suquinho? Eu tô com sede Não tenho não, e cadê seus pais? Dez anos atrás você deixou uma criança no orfanato Oi amor, tudo bem? Quem é esse menino? É seu sobrinho? Ele que é meu pai Maiara, me diz o que que tá acontecendo aqui Eu não sou sua mãe Ele não é seu pai Então você pode ir embora da minha casa? Você teve um filho e não me contou, Maiara Eu já te disse, essa criança não é minha Ela me deixou no orfanato Chega com esse papo Calma, Maiara, deixa o menino contar a história direito Descobri que minha mãe tava viva, então eu decidi ir atrás dela Faz o seguinte, senta naquele sofá que eu preciso conversar com ela, tem mais? Me conta essa história direito, Maiara Sim, eu deixei o meu filho há dez anos no orfanato Mas isso não quer dizer que é essa criança É muita coincidência que uma criança de dez anos aparece aqui dizendo que foi abandonada no orfanato por uma mãe Olha só, não me julga porque eu tive meus motivos Nenhum motivo justifica uma mãe abandonar o filho Olha só, eu era muito nova e eu tinha medo dessa gravidez atrapalhar os meus estudos O que meus pais iam achar de mim? E foi por isso que eu deixei ele lá E eu também não queria ter a vida que meus pais tiveram Maiara, a minha mãe teve quatro filhos Meu pai se foi quando eu tinha três anos de idade E ela conseguiu se formar vendendo cocada A vida tá te dando oportunidade pra você corrigir os seus erros Imagina como é que tá a cabeça desse garoto Tá, mas e o que eu vou fazer? É simples, Maiara Você vai no orfanato e verifica se realmente essa criança é seu filho Tá, mas e se for verdade? A minha vida tem outros planos Como é que eu vou fazer agora? De novo com esse assunto Você sabe que o meu maior sonho é ser pai Por isso que a gente nunca se casou Meu amor, eu te amo Olha, eu também te amo Mas como é que eu posso me casar com uma pessoa que não quer ter filho? Tá bom, amor, vamos ficar com esse menino, tá? E aí, como é que foi lá, meu amor? Amor, ele é meu filho Nossa, que bom Amor, mas eu tô com medo Eu nunca fui mãe Eu não sei o que fazer Fica tranquilo, tô aqui pra te ajudar E aí, garotão Vamos jogar uma bola Você vai ficar o dia todo aqui vendo essa televisão Vamos! 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 O que é você? Vamos sentar aí, pessoal. Olha, Beto, deixa eu te falar. Estou muito feliz que você esteja aqui com a minha família Meu sonho era ser pai Ai, que bom também Estou muito feliz de estar aqui na sua família, pai Olha só, Léo Eu quero que você entenda que eu não sou seu pai biológico Porque quando eu conheci sua mãe, você já tinha nascido Olha, mas não fica triste Porque pai é quem cria E a partir de hoje eu vou te dar amor e carinho Que é o que você merece Então tá bom, quase pai E aí, bora merendar agora? Bora Vamos Mãe, eu posso ficar aqui um pouco com vocês? Eu estou com medo de ficar no meu quarto sozinha Mas né, o Alan quer um tempo a sós comigo Maiara, deixa É o primeiro dia dele aqui Pode ficar aqui com a gente Tá bom, senta Obrigado, mãe Nossa, eu adoro esse filme Mãe, sim, posso ajudar? Prazer Prazer, meu nome é Ione Eu sou a diretora do orfanato E você, infelizmente, cometeu um erro muito grave E você não pode ficar com o Leonardo Mas como assim? Eu não entendi Entendendo Eu fui lá e todo mundo me confirmou que ele é meu filho Por isso que eu trouxe ele pra cá Senhora, mesmo ele sendo seu filho Infelizmente você não pode ficar com ele aqui Ele tá sob nossa responsabilidade Eu te oriento a procurar um advogado Nossa, mas ele é meu filho Eu quero ficar com ele aqui Ele já faz parte da família Você não pode levá-lo Por gentileza, você pode pegar seu filho? A gente tem que levar ele pro orfanato Não podemos perder mais tempo com ele aqui Sim, senhor Só um minuto Senhora, até uma boa noite Muito obrigado Meu bem, não fica assim Olha, já conversei com o meu advogado hoje E ele falou que já é uma causa ganha A gente só precisa confiar que tudo vai dar certo Eu tenho certeza que eu só tô pagando o que eu fiz com o Leo no passado E isso é consequência dos meus erros Sim, eu acredito que tudo tem suas consequências Mas acredito também que Deus dá a oportunidade pra você fazer o que é correto E você vai lutar pro seu filho E mostrar que você mudou Amor, você tem razão Eu já desisti dele no passado Mas agora eu tenho uma segunda chance E eu não vou desistir dessa vez Todos esses anos que a gente esteve juntos Eu sempre sonhei em ter um filho E agora que eu descobri que você tem E eu quero muito lutar com você Pra gente conseguir aguardar essa criança E poder cuidar dele Eu tinha outros planos, amor, eu te confesso E a gente já conversou sobre isso Mas depois que ele voltou pras nossas vidas Mudou alguma coisa em mim E eu tenho certeza que nós dois juntos Nós vamos lutar por ele E eu tenho fé que a gente vai conseguir a guarda dele definitiva E é por isso, meu amor, que eu te amo Porque eu sabia que no fundo, no fundo, você ia mudar de ideia E ia perceber o tanto que você ama essa criança E eu tenho certeza que você vai ser uma boa mãe Vai dar do bom e do melhor Nunca vai deixar de faltar nada pra essa criança E eu tenho certeza também Que você ao meu lado Essa criança vai ser muito feliz Porque eu tinha medo Mas agora com você junto comigo Eu não tenho mais Eu te amo, meu amor Eu vou estar com você pra tudo Eu não tenho mais